Oi pessoal, estou aqui para começar um vlog com vocês morrendo Assim, não tô com um pouco de sono, tô com muito sono Hoje é sexta-feira, dia 18 E eu tenho horário na dentista, que é pra lá que eu vou levar vocês Eu já volto que o farol abriu, só um minuto Ai ai, esse farol é o farol do capeta Porque ele fica 5 segundos aberto e fecha Enfim, tô indo pra dentista E depois eu vou pra casa da minha irmã Que a gente vai pra praia, então eu não volto mais pra casa Tive que acordar mega cedo pra fazer tudo, deixar tudo pronto, coisa pros gatos Então estou aqui no carro agora, primeira parada dentista Eu vou na doutora Renata, que é a minha dentista A clínica fica ali no Ibirapuera E hoje, gente, vamos conversar sobre aparelho Apesar que as pessoas falam que eu não preciso, gente Eu preciso ir muito usar aparelho Eu tenho um dentinho aqui, ó, que ele é tortinho Então a gente vai falar sobre qual aparelho eu vou colocar o ano que vem Eu já fiz alguns exames, radiografia Radiografia ou raio-x? Não lembro o nome do negócio E aí eu sei que vou ter que tirar os sisos também Então eu vou tentar filmar um pouquinho da consulta E eu vou fazer clareamento hoje também E aí vocês vão comigo, vamos embora Farol abriu Vamos que vamos Ai ai gente, tá um dia maravilhoso E eu dentro desse carro, nesse trânsito Tentando chegar na dentista Não tá fácil Não tá fácil E olha que nem é tão horário de pico aqui em São Paulo Já é quase 11 horas Então não era mais pra ter trânsito Afinal que hoje em dia tem trânsito a qualquer horário, né? Mas enfim, eu tô pertinho Mais longe porque não anda Olha só que dia lindo Aqui é a Avenida Ibirapuera Tá bem pertinho do shopping Ibirapuera Olha o céu azul Trânsito Sol Dia lindo Gente, cheguei já Tô subindo Cheguei no horário Meu, tô impressionada com o Waze Eu só usava o Google Maps O Waze falou que eu ia chegar 10h57 Cheguei 10h56 Quase 57 Tô impressionada, sério Cheguei aqui Eu não lembro o número Acho que é pra cá Tô perdida Gente, estou aqui já com a doutora Renata E ela vai contar um pouquinho pra vocês O que a gente vai fazer hoje Então, meninas Hoje a gente vai fazer um clareamento Meninas ou meninos? É, também tem meninos Também tem meninos Tem A gente vai fazer um clareamento a laser Na luz E a gente vai mostrar antes e depois Como é que vai ficar Nossa, tô muito ansiosa Muito ansiosa, de verdade Vamos fazer isso pro fim do ano Pra já ficar com um sorriso lindo Pra usar aqueles batons, né? Nossa Vai ficar um arraso E pro ano que vem A gente vai continuar, né doutora? Vamos continuar A gente só tá dando um start É, só pra ficar bonita No final do ano Ano que vem tem muito mais Coisa pra gente fazer Mas aí depois a doutora Vai explicar pra vocês Vamos ter que continuar Acompanhando aqui Sim, vai ser a saga Então a gente vai começar aqui Vou mostrando pra vocês Gente, essa daqui, ó É uma barrinha de proteção Que a gente coloca Pra o gel não cair na gengiva Porque se cair na gengiva Ele machuca Então esse charminho aqui Vai ser só uma proteção Tá vendo aqui? Agora a gente coloca O gel Toda a superfície Da parte da frente do dente Sem nem baixo A gente aplica a luz Coloca aqui Óculos bem bonito Ilumina Gente, terminamos Ó Vocês estão vendo? Agora o dentinho branco Vai colocar um antes e depois também Um antes e depois Vai aparecer aqui Em algum lugar desse vídeo Pra vocês conseguirem ver bem Como meu dente tava bem amarelo Né, doutora? E eu não senti nada Durante o procedimento A doutora Renata até perguntava Ai, tá? Sentindo alguma fisgadinha Alguma coisa Não senti nada E eu tô super contente Com a cor do meu dente Mas a doutora Renata falou Se eu quiser ir mais branquinho Aí a gente repete Pra fazer mais uma sessão Mais uma sessão Durou quanto tempo, doutora Renata? Mais ou menos uma hora, né? Uma hora, sério? Nossa, a gente falou de tudo Seriado Relacionamentos Que mais? Gatinhos Agora ela sabe todos os meus segredos Sei todos os segredos da doutora E eu volto agora Só não vale porque ela não conseguia falar E eu não descobri Gente, dá muita aflição Vocês viram o treco na minha boca Eu queria ficar E o B não sai Quando você quer falar bola Essas coisas não vai Não vai Não vai E então agora eu volto em janeiro, né? Sim A gente já conversou sobre o meu aparelho Eu vou colocar o aparelho embaixo Né, doutora? A partir de trás do dente Aparece É, então agora eu vou ficar com o dente branquinho E o aparelho não vai aparecer E aí vai Vai corrigir Vai corrigir E vocês vão acompanhando Tem siso Ai, essa aqui é a pior parte Mas a parte boa de clarear A parte legal, visível É, a parte visível que vocês já podem ver, né? Já foi, então Então é isso, gente Espero que vocês tenham curtido o vlog Vou deixar os contatos da doutora Renata No blog No YouTube No Instagram E se vocês quiserem vir aqui conhecer também E ficar com um sorriso branquinho A doutora Renata tá esperando Gente, ela é muito fofa Ela conversa de tudo Vocês vão gostar Vocês vão adorar ela Se não, ninguém quer vir, né? Dentista Se a gente não conversar de tudo Verdade Gente, dentista não é sofrimento não É... Faz parte da beleza Beijo pra vocês Beijo Bom, gente Estou indo pra casa da minha irmã E aí, deu diferença? Sorriso colgate agora Tô super ansiosa também pra começar A mexer no dente, né? Colocar aparelho Só tô com medo realmente de tirar os sisos Um dos meus sisos ele não tá assim O siso nasce assim Um dos meus sisos ele tá assim Ele tá deitado Então eu tô com medo Mas janeiro eu vou tirar Mas antes de tirar o siso Eu já vou colocar o aparelho Vou pôr embaixo No final do ano que vem Vou estar com sorriso colgate Maravilhoso Graças a doutora Renata E toda a equipe da clínica Prismile E... Então é isso, gente Tô indo pra casa da minha irmã Vlog curtíssimo Pra você que tava com saudade de mim Mas eu vou parar esse vlog aqui E vou começar a gravar o vlog Do meu final de semana Então eu vou pra praia com a Alice A primeira viagem da Alice Com meu pai Com a Margarete Eu acho que vai ser divertido Eu acho que vai ser divertido Então se você ficou com gostinho De quero mais nesse vlog Aguenta aí Que logo mais vem o vlog De peruíbe do final de semana Então se você gostou De vir comigo No dentista Olha só isso Já clica em gostei Deixa um comentário Se você já fez clareamento Me conta o que aconteceu Se você teve dor Se ficou sensível Me conta Me conta Quero saber Então é isso, gente Beijo no coração de vocês Cliquem em gostei Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau